salve galerinha do youtube vamos continuar nosso joguinho aqui a gente vai gerar os pontos né você atingir os inimigos aí que é uma variável chamada pontos ela vai iniciar com zero e aqui embaixo a gente vai utilizar o text printf underline Sentry para poder centralizar né a gente vai fazer um cálculo aqui underline Ex que é tipo extra então a gente vai colocar aqui o buffer né vai desenhar no buffer o nosso texto vamos utilizar a fonte padrão e aqui vai ser o comprimento da janela dividido por 2 vai ficar no meio certinho e colocar aqui 6 e altura tudo na cor branca sem o fundo e aqui a gente coloca o texto score por cento e que é para números inteiros valores inteiros e a a nossa variável pontos ali vou fazer um teste para ver belezinha tá aqui o nosso score iniciando com zero agora eu vou copiar aqui para colocar as vidas utilizar o mesmo código só que aqui vai ser 1.2 vai ficar bem no cantinho colocar a altura da janela dividido por 1.05 tudo na cor branca o texto vai aparecer vida colocar um zero aqui que não vai ter mais de 9 vidas e aqui vou colocar uma variável vida tem que criar lá em cima vamos lá também vai ser de tipo inteiro e ela vai iniciar com 3 fazer um teste tá aqui as nossas vidas tá aqui o nosso score só que eu não gostei do tamanho da fonte né vou deixar um um pouco maior para isso a gente vai utilizar esse programa aqui ttf pcx converter depois eu vou deixar ele no na descrição do vídeo acho que eu já deixei mas eu vou colocar de novo a gente escolhe o tamanho da fonte o tipo dela né tem um uns exemplos ali vou colocar 20 e a gente vai salvar ali no nosso projeto né colocar aqui dentro das imagens chamar de fonte 20 eu vou preparar também uma outra fonte aqui tamanho 28 a gente vai utilizar mais pra frente colocar aqui fonte 28 pode fechar aqui aqui a gente tem que criar né vamos comentar aqui as imagens bitmaps e as fontes escreve fonte vai ser um ponteiro né chamado fonte mesmo e ela vai ser igual a load fonte que é uma função do alegro especial do alegro nome né fonte 20.pcx é o nome do arquivo e a gente coloca aqui o diretório nossa pastinha img né tem que colocar dois parâmetros no aqui de configuração eles não vão ser utilizados agora tá aqui a nossa fonte bacaninha um pouquinho maior se eu quiser deixar de negrito que eu acho que vou deixar que é mais legal só colocar aqui né bolt o mesmo tamanho salva no mesmo lugar já é jóia fazer o mesmo pra 28 só salvar por cima pode fechar vamos ver se ficou melhor ficou melhor ficou mais vivo né agora a gente tem as variáveis a gente vai utilizar elas vamos estar ganhando ponto aí perdendo vida ponto aqui quando atingir um invasor ser mais igual a 15 né vai estar ganhando 15 pontos e as nossas vidas a gente vai fazer o sisteminha aqui de ser atingido né agora a gente vai fazer o sisteminha de colisão com o disco a gente atirando e acertando o disco vou colocar aqui abatendo o disco comentário e a gente vai colocar a nossa função de colidir né se eu tiro x tiro y a gente coloca tiro x tiro ponto y disco ponto x disco ponto y comprimento e altura de ambos então se aconteceu se houve a colisão a gente vai ganhar 120 pontos é que é editado né cada um faz um jeito que achar mais legal aqui a nossa variável do disco vai voltar a ser 2000 ele vai voltar lá para o fundo o nosso atirar vai passar a ser zero né para os nossos tiros voltar para o lugar deles e vamos fazer um teste esperar o disco passar aqui beleza eita errei já foi atingido aí e também ganhamos pontos ali né agora eu vou copiar aqui a explosão vou colocar ela aqui né a gente só muda o posição x vai ser a mesma do disco ele vai ser substituído pela pela explosão aqui eu vou colocar um ao comprimento vou adicionar 10 e altura vou adicionar 10 para poder mostrar melhor a explosão a chamada atingido vai iniciar com 0 colocar aqui nas colisões né vamos dar fazer um comentário aqui para cada objeto que é atingido vou chamar nossa função de colidir vamos verificar aí se o tiro o inimigo bateu na nossa nave nave.x nave.y tanto faz o que a gente coloca primeiro nosso tiro invade 0 ponto x nosso tiro invade.y o comprimento e altura o comprimento e altura do nosso tiro belezinha né tá sendo bem útil aí a nossa função ou né ou se o tiro 1 bater na nave então qualquer uma das opções vai fazer com que o nosso atingido seja igual a 1 né colocar tudo na mesma linha então aqui a nossa variável atingido vai passar a ser 1 já é joia eu vou utilizar esse essa expressão aqui porque a gente vai ter que fazer um monte de coisinha né não pode ser aqui beleza aqui embaixo na seção dos desenhos né se a nave foi atingida né se o atingido for igual a 1 se ele foi atingido então a gente vai substituir a nossa nave pela explosão colocar nave.x nave.y vai aparecer a explosãozinha no lugar agora se não né se não tudo vai ficar normal ali vai mostrar a nave normal vai mostrar os tiros então quando a nave for atingida tudo vai desaparecer vai ficar a nave e o cenário agora aqui embaixo do draw sprite tem que ser embaixo se a nave foi atingida a gente vai perder uma vida a gente vai aguardar dois segundos né dois mil milissegundos a nossa nave vai ficar no centro da tela ela vai pro meio é o comprimento da janela dividido por 2 e os tiros tanto 1 quanto 0 eles vão voltar pra vão lá pro final da tela se não quando a nave nascer ela vai morrer de novo belezinha atingido vai voltar a ser zero que se não ela vai morrer vai ficar morrendo e vamos fazer um teste belezinha morreu fez a explosão só que a explosão ela tá pequena né o desenho ela é grande pra isso pra quando for um objeto grande a gente só estica aqui em menos 5 e aumenta o comprimento em mais 10 vamos fazer um teste a explosão agora ficou maior pessoal em casa desenha essa explosão melhor que tá muito feia bacana bom por enquanto é só isso aí passamos bastante coisinha aí vou deixar o link do programinha na descrição do vídeo quem gostou dá um like e até a próxima aí galera inscreva-se no canal tá quase acabando aqui o nosso Space Invaders né no próximo tutorial a gente vai fazer uma telinha de menu valeu e aí